Olá, boa noite. O Maracanã está sendo reinaugurado neste momento. O maior estádio do país passou por reforma durante dois anos e meio. Vamos ver imagens agora do primeiro jogo teste do novo Maracanã. Uma partida entre amigos de Bebeto e amigos do Ronaldo Fenômeno. O time de amarelo é o time dos amigos do Bebeto e em branco o time do Ronaldo. A presidenta Dilma Rousseff assiste a essa partida inaugural do novo Maracanã. As obras de modernização do estádio duraram dois anos e meio e custaram cerca de 800 milhões de reais. O Maracanã passou a ter quase todos os lugares cobertos e continua sendo o maior estádio do país com capacidade para quase 79 mil torcedores. Neste momento, o público que assiste a este primeiro jogo teste do Maracanã são os trabalhadores que reformaram, que reconstruíram o novo Maracanã. O projeto de modernização do estádio prevê que ele tenha economia de água, energia elétrica e houve também otimização dos materiais, no uso de materiais de construção. A presidenta Dilma Rousseff, imagens da presidenta Dilma Rousseff, durante este primeiro jogo teste do novo Maracanã. O primeiro jogo oficial do estádio será no dia 2 de junho, com amistoso entre as seleções do Brasil e da Inglaterra. E haverá ainda um segundo jogo teste a ser realizado em 15 de maio, mas ainda sem equipes definidas. Esses jogos, que são teste para o estádio, têm o objetivo de verificar equipamentos, instalações e infraestrutura para que sejam feitos eventuais ajustes para o funcionamento pleno do estádio. E o Maracanã é um dos seis estádios da Copa das Confederações, que será disputada entre os dias 15 e 30 de junho. 7 mil voluntários das seis cidades que vão sediar os jogos começaram a receber treinamento presencial. 450 pessoas estiveram na Universidade de Brasília para acompanhar as aulas. A repórter Cleide Lopes tem os detalhes. Hospitalidade, acolhimento, história e cultura, conhecimento dos atrativos turísticos e culturais das cidades que vão sediar os jogos da Copa das Confederações e ainda noções de segurança e primeiros socorros. São alguns temas que os 7 mil voluntários selecionados na segunda etapa do treinamento do Programa Brasil Voluntário estão sendo capacitados. Essas pessoas foram selecionadas depois de passarem por um treinamento pela internet. Os participantes vão receber certificado emitido pela Universidade de Brasília, responsável pelos cursos. Ele está aprovado como um curso de extensão e, dessa forma, ele pode ser certificado. Então, os alunos que fizeram o curso à distância e que tiveram presença, que tiveram nota, eles vão receber um certificado de até 100 horas de participação, porque cada módulo tem uma carga horária que somada das 100 horas. Quem fizer os três finais de semana vai ter um certificado de 15 horas de extensão. Quem participar do TOIC vai ter mais cinco horas e, além de receber o certificado do TOIC, que é uma certificação internacional de reconhecimento internacional de proficiência em inglês. Depois desta capacitação, os voluntários vão estar prontos para auxiliar torcedores brasileiros e estrangeiros em aeroportos, pontos turísticos e nos estádios das seis capitais que vão sediar a Copa das Confederações, que acontece de 15 a 30 de junho. Aqui em Brasília foram capacitados cerca de 450 voluntários nesta primeira etapa presencial. A ideia é treinar por semana cerca de 1.500 pessoas nas seis cidades-sede da Copa das Confederações. Celso é um dos voluntários e está entusiasmado em participar do trabalho para receber bem o turista. Quando nós estamos viajando, nós gostamos de ser bem acolhidos nos outros países, em algum lugar que a gente for. E gostamos também de fazer para o nosso próximo que vier passear e vier também assistir a Copa aqui no Brasil. É um desafio que envolve o governo federal, governos municipais, governos estaduais, organizações não governamentais. É um desafio que envolve a sociedade, voluntários, a população. O Brasil vai receber o mundo aqui, pessoas de todos os cantos do planeta. Então, o desafio de organizar bem não é só o desafio de ter uma boa organização no estádio ou uma boa organização no aeroporto, mas é receber bem. E por isso o trabalho dos voluntários é fundamental. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a reinauguração do estádio do Maracanã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.